Fala aí meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, por cá seu amigo Romulo Castro, deixa eu tirar essa máscara aqui, hoje estamos num lugar aqui muito legal, vou mostrar pra vocês a partir de agora. Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Moçada, tô aqui ó, estou aqui em Lisboa, precisamente em frente ao Parque da Liberdade, também conhecido como Parque Eduardo VII. Ele foi rebatizado com o nome de Eduardo VII, devido a visita em 1903 do rei da Inglaterra, Eduardo VII. De lá pra cá, esse parque? Ele foi destinado aí à diversão da população liboense, liboeta, né? E aqui já aconteceram várias feiras, exposições, tudo relacionado à cultura. Em Lisboa, tem uma passagem aqui pelo Parque Eduardo VII. Lá ao fundo, nós temos a homenagem, né? Com a estátua do Marquês de Pombal. Esse aqui é um dos pontos turísticos obrigatórios a todos os turistas que passam pela cidade de Lisboa. Ao fundo, temos o encontro do Rio Tejo com o Mar. Vocês podem observar o cuidado com os jardins, com a área verde, né? E como se fosse um labirinto, isso é muito legal. Nas laterais, existem os grandes passeios, né? Onde o pessoal pode fazer só passeada, só o seu passeio, a sua caminhada, a sua corrida. E são nesses passeios que acontecem aí as exposições, né? Todo tipo de manifestação cultural. E bem aqui na cabeça do parque, nós temos esse monumento. É uma obra do autor Gilberto Cuteleiro, que foi inaugurada em 1997 pela Câmara Municipal de Lisboa. É a evocação em homenagem ao 25 de abril de 1974. Aqui nós temos uma visão um pouco mais distanciada. Essa evocação é constituída de uma fonte de águas. Nas laterais, temos duas torres. E é uma estrutura bem grande. E foi inaugurada aí pela Câmara Municipal de Lisboa. Ao redor, nós temos, na sequência, nós temos aqui uma área muito bonita também. Toda rodeada de verde, né? Sequência do jardim. É um lugar muito agradável. O pessoal vem pra cá pra descansar. Fazer suas caminhadas, suas corridas. O trânsito aqui é tranquilo. Temos aí a presença do senhor Pombo, que é a marca registrada em Lisboa. Pombo aqui é festa. Aqui é a sequência do passeio, né? É um passeio bem largo, bem amplo. E você vai acompanhar comigo até lá embaixo. Vou mostrando pra vocês aí a lateral do parque. Eduardo VII, também conhecido como Parque da Liberdade. E espero que você goste desse passeio. Já vou lhe pedindo pra dar aquele like muito especial. E vamos que vamos. Como eu disse a vocês, o monumento da evocação é constituído de uma fonte de água e duas colunas gigantes nas laterais. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. E logo abaixo aí está o jardim, visto de um outro panorama, as laterais. Tudo muito bem cuidado. Tem as empresas específicas que cuidam desses jardins. Olha só essa área com bancos. As pessoas sentarem, descansarem. Uma área grande. Aqui embaixo nós temos uma cobertura. Essa cobertura que vocês estão vendo. Ela protege várias espécies da vegetação. Ali embaixo existe uma floresta. É como se fosse uma estufa, né? E eles prezam muito aí pela natureza. Temos ali um laguinho com um patinho. Olha lá. Olha a região toda rodeada de verde. E isso estamos falando do centro de uma grande cidade. que é a capital de Portugal, Lisboa. Isso aqui está no centro da cidade. Você não vê nenhum vandalismo. Ali na frente eu vou mostrar para vocês. Temos bebedouros. E tudo muito bem cuidado. Agora o movimento está mais fraco. Olha aí o pessoal fazendo corrida. Caminhadas. Então como estamos na... Estamos em plena pandemia. O negócio está complicado. Então o movimento está menor. Mas... Não deixa de ter um pequeno movimento. Mas mesmo assim é tudo muito bem cuidado o tempo todo. Não é porque estamos na pandemia. Que o movimento está fraco. Que eles deixam de cuidar. Aqui vamos descendo. Pela lateral do parque. Eduardo VII. E lá no fundo. Nós temos a estátua do Marquês de Pombal. Que é um dos atrativos turísticos. Aqui de Lisboa. A gente vem andando, andando. As pessoas ficam sentadas. A contemplar a paisagem. Descansando. Passeando com o cachorro. Aí você vem andando. Bateu aquela sede. Olha o que temos aqui. Água. Água, água. As pessoas vêm para cá. Descansam. Fazem piqueniques. Horário de almoço. Vêm para cá descansar. Olha aí. Todo mundo. Não sei que final de semana fica cheio. Agora não está tanto. Por quê? Por causa da pandemia. As restrições. Mas aqui em dias normais fica cheio. Aqui já estamos chegando ao pé do parque. No finalzinho do parque. O parque todo está no sentido contrário. E aqui à frente nós temos o tão famoso Marquês de Pombal. Aí logo à frente temos aí o monumento em homenagem ao Marquês de Pombal. Estamos nas costas dele. Ele está virado sentido o rio. Ao rio Tejo. Onde acontece o entroncamento do rio Tejo com o mar. Um pouco mais à frente. E lá em cima onde nós estávamos é a parte alta do parque. Descemos toda essa lateral e viemos parar aqui. Essa região é muito movimentada. É a região do Marquês de Pombal. Aqui existem grandes prédios. Grandes empresas. Grandes bancos. E eu vou para aquela região ali. Onde eu vou pegar meu ônibusinho. no sentido Benfica. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. Mostre aí um pouquinho de Lisboa para eles. E vamos que vamos porque não podemos parar. É isso aí. Grande abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!